Este é o Galaxy A32 5G, um dos modelos da Samsung lançado este ano que, olha, veio num preço bem salgado. E neste vídeo eu quero trazer pra você os testes de câmera pra saber se a câmera deste celular faz jus ao preço de lançamento dele. E você confere tudo isso em detalhes neste vídeo. Pra começar, deixa eu te mostrar as câmeras deste celular. Nós temos aqui um conjunto de quatro câmeras. Essas câmeras são divididas em uma de 48 megapixels, que é a sua câmera principal. Uma outra grande-angular de 8 megapixels, uma macro D5 e um sensor D5 megapixels também, para ajudar aí nas suas fotos de retrato, as suas fotos com o desfoque no fundo. Então vamos começar pela câmera principal. Vai passar algumas imagens aí pra você. E eu gostei da qualidade de imagem que essas câmeras conseguem fornecer pela câmera principal. Temos aqui, né, uma câmera de 48 megapixels que fornece uma imagem legal pela proposta de um celular intermediário de entrada. Então eu achei boa a qualidade dela. Você consegue sim ver ali alguns detalhes na imagem. Claro, não é uma foto perfeita, mas consegue fornecer um bom detalhe de imagem com esta câmera aqui. O seu modo retrato também consegue fornecer uma boa qualidade. O seu desfoque, ele é nítido. Você consegue realmente distinguir bem da imagem para o desfoque de fundo. E eu achei bem legal. Tanto a traseira principal como o desfoque, bem legal. Me agradou aqui no Galaxy A32. Já que enquanto na câmera principal temos 48 megapixels com a abertura de 1.8, aqui na câmera grande-angular temos uma abertura de apenas 2.4. Então acaba que a captação de luz daquele ambiente fica um pouco mais escura devido a essa câmera, né? Mas a qualidade por si só não é ruim. Mas não temos uma clareza tão grande como na câmera principal. A sua câmera macro também em ambientes bem iluminados consegue fornecer uma imagem legal, já que a imagem está bem próxima. Ela consegue ainda fornecer uns detalhes interessantes pela proposta do celular com a câmera macro. Então também um ponto bem legal para o Galaxy A32. Não tenho que reclamar com uma foto ruim, mas também não é a melhor de todas. Então uma foto aceitável pela proposta do modelo. Agora vamos para a qualidade da câmera nos vídeos. Nos vídeos em ambiente claro, pela câmera principal, eu gostei bastante da imagem fornecida e também pela captura de som, né? O microfone do celular. Um pouco mais pra frente eu vou mostrar em um dos vídeos, né? Como é que ficou a qualidade de áudio. Mas aí você está vendo aí como ficou de dia a qualidade. Eu deixei a estabilização ativada. Então você consegue perceber aí pela estabilização que acontece um pouquinho de ruído, mas a qualidade continua boa. Porque como eu me mexo um pouco, acaba tendo um ruídozinho, né? Um fantasminha ali no vídeo, mas é quase imperceptível. Volta a rever, volta a rever que talvez você consiga enxergar algo. Mas no geral a qualidade fica muito boa. Até mesmo a sua estabilização. É uma estabilização aceitável aqui pelo celular, bem legal. Já na câmera grande-angular, eu desabilitei a estabilização. Já pra você ter uma noção como é que fica desabilitado, dá pra ver que mexe um pouco mais e também perde bastante a qualidade de imagem em comparação com a câmera principal. Mas se você precisa fazer um vídeo que abrange ainda mais o ambiente, você vai conseguir com a grande-angular, mas já saiba que vai acontecer essa diferença de imagem sendo um pouco inferior ao da câmera principal. Agora se liga nas imagens no escuro. Eu tirei aqui algumas fotos à noite. Eu tirei todas elas com o modo noturno ativado, porque no modo desativado, de forma normal, a imagem fica muito ruim. Então eu tirei no modo noturno ativado. E aí você já consegue até ter uma noção com ele ativado, como fica a imagem em ambientes escuros. E você consegue perceber que a foto fica aceitável, mas ao mesmo tempo um pouco borrada. Se você perceber nos lugares onde está o poste, com a lâmpada, ela fica um pouco borrada, mas fica clara. Acaba tendo bastante processamento da imagem pelo celular, que é até um ponto aqui pra se dizer, quando você coloca o modo noturno ativa ele, você tira uma imagem e tem que ficar ali um tempo segurando o celular pra ele carregar tudo e processar ela. Porque se você mexer um pouco, pode acabar ficando com a imagem borrada. Isso aconteceu a primeira vez que eu tirei a foto, percebi, então fui com calma lá, tirei, esperei, e esta é a imagem que eu consegui. Tanto na câmera principal como na grande angular, a imagem não é grande coisa. Não tem como realmente fazer milagre com um ambiente escuro. Mas tem como tirar, tem como tirar. Você consegue perceber também que o céu não fica muito natural, ele fica um pouco diferente, mas tem como tirar foto, mas não espere muito milagre com esse celular aqui. Se você tiver num ambiente um pouco mais claro, pelo que eu estava percebendo, você até vai conseguir uma imagem mais legal ali, com um ambiente um pouco escuro, mas não tão escuro assim, né? Vai dar certo, você vai conseguir ainda ter uma foto agradável aos seus olhos, tá bem? Mas tem uma forma de você conseguir saber mais sobre as imagens dos celulares, que é você se inscrevendo aqui no canal. Você se inscrevendo no canal, sempre fica sabendo de novos conteúdos sobre câmeras de celulares, sobre se ela é boa, não é, como fica as imagens dela e também dos vídeos. Eu sempre trago aqui novas informações, testes, para você ter uma noção melhor sobre as imagens dos celulares. Então, se inscreve no canal para ficar sempre antenado de tudo, beleza? Mas vamos continuar aqui. Eu vou te mostrar agora o vídeo em ambiente escuro com as câmeras traseiras. Eu vou soltar agora o da câmera principal junto com o áudio, para você ter aí uma noção de como fica o áudio deste celular. Olha aí. Então, gravando aqui o vídeo, já ativei o modo de estabilização, para a gente ver como fica aqui a estabilização do vídeo. Infelizmente, o modo de estabilização só deixa gravar em até Full HD. E você consegue perceber que à noite não dá para enxergar praticamente nada, mas é meio que o esperado pela proposta aqui da câmera do Galaxy A32 5G. Na imagem não tem jeito, né? À noite, sem flash, sem nada, a captação não vai ser muito legal. Mas aí você já teve uma noção de como fica o áudio em ambiente aberto, que vai ter vento, vai ter outros barulhos externos. E eu achei bem legal. Para a proposta aqui do celular, ele capta bem o áudio. Eu já até fiz aqui um vídeo falando sobre quatro motivos para você não comprar o Galaxy A31. Eu acabei até mencionando que o microfone era um dos motivos que você não deveria comprá-lo. Mas na época em questão, quando eu fiz o vídeo, eu acabei ouvindo, quando eu estava ouvindo os áudios, né? Os testes que eu estava fazendo, ouvindo pela saída de som do próprio celular. A saída de som do celular, ela não é ruim, mas como eu estava ouvindo no modo bem alto, né? No modo máximo, ele acaba ficando um pouco mais desfocado mesmo, um pouco mais de ruído, mais abafado o som. E eu estava achando que o microfone não estava ficando tão legal. Sendo que, na verdade, era a caixa de som que estava me enganando ali com aquele áudio. Quando eu ouvi em outro dispositivo, percebi que a qualidade de áudio, como você talvez está conseguindo ouvir aí, ela é legal, ela é bem interessante mesmo. Mas a câmera também grande-angular não é muito diferente. Na verdade, acaba sendo pior o vídeo na câmera grande-angular, por conta do seu megapixel, menos captação de luz ambiente, enfim, aquilo que eu já expliquei. E você consegue perceber isso neste vídeo aí que eu acabo de passar. Agora vamos ver as câmeras de selfie. Temos aqui uma câmera de selfie de 13 megapixel, e vamos ver como ela se sai em diferentes ambientes. Eu gostei das selfies, vai estar aí aparecendo algumas imagens para você, mas não é nada de espetacular, ela é legal, ok? Eu não sei se você sabe, aqui no Galaxy A32, você consegue tirar dois tipos de selfie, você consegue tirar uma normal, e também tem a função de você conseguir ampliar, como fosse uma câmera grande-angular, ter um ser um pouco mais distante, e tirar uma foto ainda um pouco mais distante do ambiente. Mas a imagem aqui das câmeras, ela tem um 13 megapixel, ela é legal, gostei, nada de espetacular, como já falei, mas é boa, é legal, eu achei interessante, sim. Não por esse preço, por esse preço você não está valendo tudo isso, não. Mas depois que eu não cair, vai ser uma boa opção, sim. Já no modo desfoque, eu deixei no nível máximo, e eu achei também bem grosseiro as imagens que fica na câmera de selfie, o fundo bem grosseiro, aquela distorção muito forte, mas claro, você pode botar esse nível um pouco mais fraco, e talvez você vai achar que fique mais interessante, mas eu coloquei no máximo para você ter a noção da eficiência ou do desfoque que esse celular consegue aqui trazer, e esse resultado que você viu aí no vídeo. E agora vamos ver o vídeo de dia na selfie. Só um detalhe antes de por vídeo de dia, a câmera na traseira, ela grava em 4K na principal. Já aqui na câmera de selfie, você não consegue gravar em 4K apenas em Full HD, e não tem também estabilização. Então você está vendo aí no vídeo, que o vídeo ficou um pouco tremido, tem um pouco de tremidinha que eu estou andando, e está mexendo, e tem esse detalhe que não é possível você colocar estabilização e grava em até Full HD, mas a qualidade é legal também, não tem assim nada de espetacular, mas ela é boa, não é ruim. Em ambiente bem claro, você vai ter uma imagem boa se você quiser gravar vídeos pela selfie, para os seus stories, algo assim do gênero, você vai conseguir de boa aqui no Galaxy A32. Agora as câmeras de selfie à noite, você vai perceber que ela fica melhor do que a câmera traseira, você consegue perceber que tem mais luminosidade na imagem, eu acredito que isso também aconteça, porque como o celular está um pouco mais perto de você, ele consegue ali distrair melhor o ambiente do que uma câmera traseira que vai pegar um ambiente externo, um ambiente bem grande, que vai ter pouca captação de luz. Então você tem uma boa imagem, eu fiz tanta imagem com o modo noturno e sem o modo noturno, e você também consegue perceber a diferença, e acontece aqui também esse borrado no modo noturno, aqui na câmera de selfie, quando pega ali nas lâmpadas, ela fica um pouco borrada, nas luzes ali, mas você consegue ainda tirar fotos no modo normal, se o ambiente ainda tiver um pouco de iluminação, e eu achei normal, nada de especial, mas não é ruim, porque foto à noite, não tem jeito, não vai ficar grande coisa assim. Já o vídeo à noite pela selfie, é desse jeito que ele fica, não tem muito o que dizer, porque não vai ficar grande coisa à noite, eu achei que ficou praticamente a mesma coisa da câmera traseira, mas eu não sei, comenta até para mim o que você achou, se você achou que ficou melhor, se não ficou, comenta para mim para eu saber o que você achou dessas imagens aí, da câmera à noite de selfie e a câmera traseira. Bem, era este vídeo que eu queria aqui trazer para você, e você tem agora uma noção melhor, caso queira comprar o Galaxy A32, como se comporta as suas câmeras, eu espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!